E aí rapaziada, firmeza ou não? Tudo mundo na paz, tudo mundo de boa? Isso aí, espero muito que sim. Estamos aqui num sabadão. Escuta. Zé, solcando chegado. Não aguentei, hein? Tem mais dois aí no rolê aí. Olha aí o Leandro aí na minha face aí. Pegou a minha moto e vai a gente fazer um rolêzinho aí. Rolê sim, né? Ir lá levar a moto embora na casa do Wander. O Wander tá ali com a sua bandida. Arrancamos o escape dele também, deixamos só o cano. Então a gente fica aloprando ele lá e resolveu tirar o cano também do escape. Aí já metemos o farol. Colocamos os pezinhos de guidão, retrovisor. Demo um talentinho nela lá. Limpamos a corrente, tava enferrujado. Aí aproveitei e já tirei a Z da sua coberta, né? E já aproveitei e já tirei o cano do escape também. Você viu a merda ali? O cara saiu na frente, cara? Não vi. Nem viu. Hã? O Wander? Vai acostumando. Vai acostumando. É o dia a dia. É isso aí. É o dia a dia do motor bom? É de... Como é que é? Esse barulho estiga acelerado. Que foda. Toma. E o mais gostoso, igual você falou mesmo, depois dos 10 mil. Dos 10 mil ela regaça até os 14 ali, vai até o... É. Muita hora. Isso aqui é foda ficar fazendo isso aí dentro da cidade, chama muita atenção. Ih, ó, tá muito carro, tio. Brigou-se pra caralho. E abriu o sinal. Deu a largada. Só aceleradinhas. Hã? 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 Essa é bonita mesmo, hein, tio Você é louco, hein Barulhão top Se marcar, ela tá mais barulhento do que a Z, hein Salcando Da hora, tá friozinho, hein, galera Deve estar em uma temperatura, mais ou menos, aí De uns 60 graus, mais ou menos Um, 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 um Tá nervoso pra caralho É que não pegou Até passar o costume, pegar o costume, né Tá nervoso É que tá muito lotado, muito trânsito hoje Aí você tem que andar pra ligado, né, tio É Ó, tá filmado Vai pro YouTube Tá gravando É, não deu certo, não fez porra nenhuma Só, simples Filete, ó Bom demais, né Para no semáforo Não tem que ficar caçando O grupo de só os cano, hein O cara passou lá O Fábio lá Falou assim Caraca, galera do Só o cano Agora pode falar que é só o cano É, essa Zé não vai ver Escapamento tão já, hein, tio Certo? É É, diferente Muda, né Os leis de trânsito, tudo, né O tio tá emocionado Ei, caralho Ah, é Diferente A pegada é outra, né Tá falando que ele nunca andou de moto grande, né Então, tipo assim Já andou, mas Não tinha moto grande no Brasil E é diferente Eu andou de 125, né 125, twister, né Tá bom Cê é louco, tio Cê é louco A Zé anda muito, mano Não dá nem pra abusar aqui Tá olhando pra caralho Cadê os caras, mano? O cara pra trás O Leandro tá vindo aí O Leandro tá vindo aí Bagulho anda, tio Cê é louco Nem comparação, mano Pra caralho Tem que apertar esse retrovisor aí Que ele tá meio baba Cê é louco 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 Cidade linda, hein? Lindo, lindo, lindo. Até esqueci que tava gravando, não falei mais nada. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Segura essa. Ah, phaser, barulhento. Ah, o local foi embora. Ei, carai. Ah, phaser, barulhento. Você é louco. Tá louco, mano. O bagulho passa... Parece que quanto mais você acelera, mais o bagulho quer... Berrar, né? Mesmo o quê? A hora que eu passei do celular está de 8 mil. 8 mil? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nem foder. Tchau. Ai meu Deus, eu não sei se eu botar aqui Ei, carai Você tinha rodado não, mas nem tanto É, só dei um rolezinho ali Quer voltar com a casa? Não, tio César Hã? Não, mas não Por que? Não, não Por que carai? Ele só vai te chamar ou tu vai te chamar? É? Vai entrar lá na casa dele? Ah, ele falou, vamos entrar lá pra você conhecer Ali faz também Aí você acostuma Cara, aí você veio dando seta A viagem inteirinha, na hora que era ali Mano, aquele bagulho tá Tá zoado, mano Não sai a seta Não sai por causa que não furou Aí a seta fica Fica com uma seta Tá sem seta Por isso que na frio eu tava com medo de ir pro lado e pro outro Sem seta Logo que eu comprei Ligava pro tio e aí tio hoje, vamos dar uma volta Não, cara, é 11 horas da noite Não tio, só uma voltinha ali só É, eu ia parar lá no observatório E a Thalita ficava feliz pra caramba Onde vocês estão? Lá no observatório Porra, no observatório Só pra dar uma voltinha pra você Aqui tem que pegar a manha, tipo, diferente demais Nada de boa, né? Tirando os negros que não vê, né? Por isso que tem que adaptar pra você Não tem jeito Viu o que eu falei pra você aqui? Eu tinha medo de andar Você já é alucinado de subir a nossa cienega ali, mano Estou acostumado É, já acostumou Parecia que alguém tava me derrubando a moto Nossa Que essa jaqueta aqui, mano É, então, foda de jaqueta assim Não foi bagulhada O bagulho me empurrando É, pano de paraquedas mesmo já A moto vai ser Mas aqueles caras que pulam, né? Ficam aquela zona lá Da hora Eu tenho que apertar na bola de moto Cortando aquele branco Viu? Viu? Quer dizer? Vai Você vê a pegada? Não queria andar agora Não queria andar agora Segura agora Mas não sai com o triciclo aí Deixa eu dar uma volta Tem um triciclo aí? Tem um triciclo aí? Minha gente Aprendeu a manilha do boné aí, mano? Começou Tremadeira já? Não consegui Não consegui Você viu aquela hora que lá Que daí der uma puxadinha lá? Mano, não dá coragem de você enrolar o cabo inteiro, tio É, mas eu também tava com uma marcha acima, né? É? Ah, eu tava acho que em terceira marcha ali É, a gente não teve nem pra Você vai ver Cê é louco Aqui é onde tem o Burger King bem do lado O quê? Pra ficar gordo Ah, é Não gosta nada A manu Burger King Ele é Burger King E eu gosto do Burger King Eu prefiro o gosto dele De vários outros Tipo o Inenaut é muito bom, né mano? Inenaut não tem o que falar, né? É, mas eu prefiro o Fat Burger O Fat Burger? Eu não sei Tem alguma coisa daquele Fat Burger que não vai, tio É o suor dos caras lá Nossa, só se for os caras, pá Foda Meu Puffzinho Pode utilizar um Puffzinho Retrovisor Retrovisor Isso aqui tá meio zoado, mano Tem que apertar aqui embaixo Aqui, ó Vou subir aqui, tio Hã? Vou tentar Desenvolver os caras Já tá acabando Dá uma volta aqui, ó Vamos lá Vamos lá Vê e, caro Copa Então eu tenho? O que você tem? Outra pegada, né? 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 Outra pegada, né?